E ao dormir, sempre procure ter pensamentos positivos, porque todo ser humano, quando dorme, dorme dentro do último pensamento. E por isso que as pessoas às vezes têm pesadelos, sonhos não favoráveis, porque pensou alguma coisa que não foi favorável quando foi dormir. Então, antes de deitar, sempre é interessante fazer uma oração e cada um sabe de si, sabe o que é melhor para ele, sabe o que gosta de rezar, de orar, ou converse com Deus, ou tem um excelente pensamento, qualquer coisa. E com isso você passa a trocar essa energia e você dorme dentro desse último pensamento. E com certeza vai ter uma boa noite de sono, vai acordar e ter um excelente dia. E ao acordar, se dirija ao primeiro espelho, olhe bem para ele e diga, eu sou sagrado, eu sou sagrado, eu sou sagrado. Eu duvido que o seu dia não vai ser favorável.